Novo padrão global de sustentabilidade é lançado e o Brasil é um dos cotados para adotar o regulamento. Entenda tudo o que está acontecendo, agora no Cashless. Foram lançadas as novas normas para um padrão global de divulgação de informações sobre sustentabilidade. No final do mês passado, agora em junho de 2023, esses padrões, na verdade, são para as empresas poderem saber que tipo de informação elas têm que divulgar ao público sobre clima, sobre questões relacionadas à sustentabilidade de uma forma mais geral. E esse padrão novo já estava sendo bastante esperado, já vinha sendo bastante comentado e agora saiu. As regras foram criadas pela IFRS Foundation. A mesma organização já dita regras, na verdade, sobre o padrão contábil que é adotado pelas empresas de capital aberto no mundo. Então, assim, não é só sobre... Ela não fala só sobre sustentabilidade. Ela acrescentou esse assunto ali aos padrões que ela já ditava. E mais especificamente, dentro da fundação lá, tem o Conselho Internacional de Padrões de Sustentabilidade. A sigla em inglês é ISSB. E eles vinham trabalhando nas regras há um ano e meio, mais ou menos, para tentar deixá-las de uma forma que pudessem ser adotadas pelo maior número de países possível, para ter padrões bem adequados, estudados, debatidos com o mercado, debatidos com todos os agentes interessados. E depois, no ano e meio, eles anunciaram e já tem países que estão anunciando seus interesses de adotar. Dentre eles, o Brasil, mas não só. Canadá, Reino Unido, Singapura, Nigéria, Chile, Quênia, África do Sul. Então, tem aí, pega Europa, América do Norte, América do Sul, África. Então, já tem países de quase todos os continentes cogitando adotar esses padrões. Eles são importantes porque um dos debates que a gente mais faz aqui no Propag, que as pessoas mais fazem com relação ao assunto, é a falta de padronização de informação. Então, assim, a gente já falou isso aqui algumas vezes, o pessoal vai até botar o link aqui para vocês poderem ver. Mas o mercado ficou... dos agentes, em geral, né? Não animado exatamente, acho que não é uma palavra boa, mas era esperado. Existia uma expectativa para o anúncio dessas regras, agora elas foram anunciadas. Esse arcabouço de regras foi bastante influenciado pelo TCFD, que é uma força-tarefa do FSB, né? Financial Stability Boys, relacionada a essa divulgação de informações, que já inclui todos os países do G20. Então, assim, essa coordenação para padronizar as informações, reconhecendo que é um tema importante, reconhecendo que sem padronizar fica muito difícil tomar medidas e tomar ações realmente efetivas sobre a questão climática, a questão ambiental. É importante estar avançando. E um dos países que está querendo adotar essas regras é o Brasil. Isso vai depender dos reguladores locais, né? Do CVM e do Banco Central. Mas o interesse já foi demonstrado. E isso, se for para frente, tem consequências para as empresas, né? Que vão ter que adaptar suas divulgações, né? Os seus processos para se adequar a essas novas regras. Então, é possível que tenha bastante novidade sobre esse assunto aí nos próximos meses, no ano que vem também. Tem dois grupos de regras, né? Você tem a S1 e a S2. O S1 é basicamente um conjunto de requisitos para você divulgar, permitir que as empresas comuniquem aos investidores o que está rolando em termos de oportunidade, o que está rolando em termos de risco, né? Do que elas enfrentam em vários âmbitos, né? Curto, médio e longo prazo. E você tem também a S2. A S2 é um pouco diferente. A lógica é mais você conseguir divulgar informações que são mais peculiares, mais detalhadas com relação ao clima. E as estruturas são um pouco diferentes, tanto o S1 e o S2. Mas eles têm blocos que eles precisam abordar. O primeiro é como você trabalha a governança, né? Dentro das empresas, né? Como é que funcionam as atribuições de responsabilidade para as pessoas que vão poder divulgar essas informações e cuidar dessas questões socioambientais, né? De sustentabilidade. Você tem uma parte também aí indo para o segundo ponto, que é a gestão de risco. Basicamente, como funciona o teu processo de avaliação e como funciona a tua gestão, né? Como é que você vai lidar com esses riscos. Terceiro, como você enxerga dentro da companhia o fluxo de oportunidades. Quarto, né? Também as metas e métricas. É basicamente o que você vai contar. Aliás, sobre metas e métricas, o S1 é muito mais geral, né? Ele é muito mais principiológico. Quando você está olhando mais para o S2, aí sim, de uma forma mais detalhada, é métricas quantitativas, né? Então, como é que vai ser seu inventário de emissões de gases de efeito estufa? Uma lógica mais detalhada do que você precisa descrever para um potencial investidor, você, empresa, para que ele tenha uma noção, consiga estimar um pouco tanto o teu risco como também a tua oportunidade relacionada à sustentabilidade. E olha, o curioso aqui, para todo mundo prestar bastante atenção, é que você tem não só as emissões diretas, mas também as emissões indiretas, aquelas que estão relacionadas tanto aos fornecedores, que estão acima da cadeia, como também ao resto da tua cadeia, você colocar o produto no mercado. O que faz com que você possa ter regras diferentes para diversos tipos de setores. Se você olhar, por exemplo, o financeiro, você vai olhar também o que acontece com o óleo e gás. Então, é bem diferente o que está acontecendo. Você começa a ter um conjunto mais inicial, inaugural, de você ter um certo padrão de divulgação de informações sobre sustentabilidade, para que você possa ter no mercado de capital, entendendo qual é o perfil de risco, dado que esse risco agora é muito a realidade, não é mais uma questão que você está olhando para um futuro incerto e não sabido. Você está olhando mais para essas normas como uma ideia de você conseguir fazer com que exista comparabilidade entre as histórias que são contadas pelas empresas. E você, com base nisso, você vai evitar tanto o fórum shopping, as pessoas irem para lugares onde você não tem essa informação, como também duplicidade de perfis de informação e de relatórios. Você começa a tornar o fluxo de informação mais eficiente. A lógica é comparabilidade e você trazer para o investidor, para a pessoa que está olhando para isso, uma maior clareza sobre o perfil de risco que está envolvido naquela empresa, o perfil de oportunidade que aquela empresa apresenta e você conseguir valorar da forma correta. No último ano e meio, os comentários eram como é que vão ser as regras, quais vão ser as regras, o que eles vão sair. Saiu, a pergunta imediatamente é o que vem agora, agora que eles anunciaram, e aí a pergunta maior passa a ser como vai ser o processo de implementação. Quem vai aderir? Uma vez que os países passem a demandar que se siga esse padrão, como que as empresas vão se adaptar, como que vai ser a implementação. Então, assim, existe até uma expectativa de que como está muito baseado no TCFD, que é chancelado pelo G20, a expectativa é que a adesão não seja muito uma questão de si, seja uma questão maior de quando. E esse quando depende um pouco também desse processo de implementação. Então, a gente já começa a ver, uma vez que foram lançadas as regras, já se sabe quais são elas, a discussão se movimentando na direção de quais são os desafios para aderir, o que as empresas têm que se preocupar, como que elas têm que agir, né? E aí as primeiras informações, assim, de desafios que foram apontadas, a primeira é a própria disponibilidade dos dados, né? As empresas terem as informações, elas mesmas, sobre algumas dos dados que as regras pedem. Então, garantir que existe essa informação para ser reportada foi o primeiro, assim, que chamou a atenção. Um segundo é a dificuldade de ter metodologias padronizadas para analisar certos cenários, para quantificar certos impactos. Então, assim, o reporte das informações já vai ser padronizado pelas regras, mas a verdade é que precisa ter também uma reflexão sobre como essas medições vão ser feitas. Então, essa é uma dificuldade que está sendo apontada. Capacitação, conhecimento técnico, experiência das próprias pessoas nas empresas, então existe, né? A gente até fez um episódio sobre empregos verdes, o que pode aparecer nessa situação, o pessoal da edição vai colocar aqui embaixo, mas a verdade é que a própria capacitação para lidar com esse tema é uma questão, um desafio que as empresas vão ter que pensar para poder se adequar a esse tipo de norma. e o próprio planejamento de transição, né? Não de transição exatamente, da transição energética que a gente está falando aqui, é outra transição, é das empresas fazerem a transição dos critérios de divulgação que elas já usam para os critérios novos. Existe uma expectativa de que não seja uma transição tão difícil, porque vários países já tinham se comprometido a seguir os critérios determinados pelo TCFD. Como as regras novas do ISSB são baseadas de alguma forma nele, existe uma expectativa de que o custo da transição seja baixo, mas ainda assim há uma preocupação que existe e em meio a essas preocupações já tem até surgido discussões sobre o que pode se fazer, sobre o que as empresas têm que priorizar, consultorias soltando relatórios sobre como mitigar essas dificuldades que podem aparecer. Foi uma resposta bem rápida, na verdade, né? Por que foi um ano e meio pensando as regras? Uma vez que elas foram lançadas em junho, os possíveis desafios entre junho e julho já foram, assim, os primeiros, né? Obviamente com o processo vão aparecendo novos, mas os primeiros já foram apontados ali logo de cara. Possíveis perfis de solução, ou não necessariamente de solução, mas de processos que podem ser tomados, já começaram a aparecer, então as reações estão mais ou menos rápidas. Alguns exemplos, assim, que saíram, né, em relatórios de consultorias grandes, era que as empresas iam ter que primeiro, né, identificar quais eram as lacunas nos relatórios que eles já têm. Então qual é a diferença entre o que eles já divulgam e o que vai ser pedido para divulgar, porque eles vão poder ter, né, uma percepção melhor de qual é o impacto se um país resolver aderir às novas normas, o que eles vão ter que mudar, qual vai ser o grau de esforço que eles vão ter que fazer. Comparar com os desempenhos que eles já têm em sustentabilidade e clima, com os pares, com referências internacionais. De fato, parar para determinar riscos materiais climáticos e de sustentabilidade relacionados aos negócios. Esse tipo de informação já está disponível, né, do que eles precisam em alguma medida fazer para se antecipar. Porque a verdade é que sem os reguladores, né, se movimentarem muito, ainda é voluntário. Não é mandatório aderir. Mas como existe essa expectativa de que os reguladores vão tornar em alguma medida ou recomendação ou obrigatoriedade, as empresas conseguem já se antecipar um pouco do que precisa ser feito, né, ter um grau de planejamento um pouco maior. E é meio que nessa etapa que a discussão está agora, enquanto existe a expectativa do que os reguladores vão ou não fazer. Falando sobre reguladores, como você bem disse, não é uma questão de si, me parece mais uma questão de quando e como. A CVM já tem soltado algumas declarações, está acompanhando isso, aliás, ela tem uma agenda muito pesada, tanto aqui no Brasil como também no cenário internacional, para poder seguir essas regras. Então, você tem a IOSCO discutindo isso, você tem o Comitê Brasileiro de Planunciamento, Sustentabilidade, CVPS, também tratando do assunto. Embora você não tenha, até o momento, uma decisão, um marco regulatório, já em discussão, já pronto para essa finalidade, é um cenário que provavelmente vai acontecer num curto espaço de tempo, porque os organismos internacionais estão indo nessa direção, você está tendo essa padronização das normas, vai acontecer. Da mesma maneira que você vê esse movimento da CVM, você também vê o movimento do Banco Central. O Banco Central já sinalizando bastante que vai ter normas específicas com requisitos de divulgação por instituições financeiras, e, obviamente, você vai seguir essa lógica de você ter métricas e dados, ou metas específicas de riscos e oportunidades. A ideia é, inclusive, você ter um âmbito mais macro, você ficar com oportunidades sociais, ambientais e climáticas. Já tem alguma coisa sinalizada que até setembro de 2023, provavelmente, alguma regra deve andar. Óbvio, isso se atrasou um pouquinho, porque tem essa necessidade de você buscar essa compatibilização com as regras internacionais. Então, esse é um processo que acontece, o Banco Central segue isso. A gente sabe que a lógica financeira, você busca uma harmonização muito grande entre regras nacionais e internacionais, para que você possa ter maior fluxo e reduzir os custos de transação nas negociações financeiras. Mas vai acontecer. Basicamente, você tem aí uma proposta de regulação para você ter esses requisitos de divulgação de informações quantes. O BC falou isso muito, muito recentemente, e tem essa previsão, como eu falei, para setembro de 2023. Um atraso aqui, um atraso ali. O fato é que você tem em 2023, como esse ano muito forte de desenvolvimento de uma agenda de sustentabilidade pelo Banco Central. Tanto é assim que também você tem o lado da lógica ainda em 2023, ainda neste ano, entregar o birô verde do crédito rural. Então, você tem uma agenda regulatória que tende a crescer, CVM e Bacen, muito focados em você criar situações para você poder viabilizar esse acompanhamento, essas métricas, metas, e trazer mais clareza sobre as informações relacionadas à sustentabilidade, gestão de risco e gestão de oportunidade associadas a uma agenda ambiental. Mas ao longo do primeiro semestre, a gente falou bastante sobre o tema, porque de fato está avançando rápido, de fato está tendo muita coisa para acompanhar, é um assunto que o Banco Central e a CVM estão priorizando. E aí, provavelmente, no segundo semestre, vai continuar sendo assim, e a gente vai continuar acompanhando. Então, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica aí, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.